Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo sou Alexandre Barbosa você está no canal Polivalente estamos aqui com as formas né e vamos tá fazendo essas formas aqui nós vamos tá fazendo esse material aqui com cimento beleza para a área externa e resistente a batida né tipo se você for colocar em portas entrada de porta né geralmente você é bom que você coloque cimento porque se caso a pessoa passar e dá uma batida coisa parecida não venha tá quebrando fácil igual o gesso beleza então geralmente na parte de baixo é bom que você faça de cimento e vamos tá mostrando para vocês aqui como vocês vão tá fazendo aqui nós temos um pouquinho de óleo que é óleo de cozinha mesmo você pode estar usando qualquer tipo de óleo aí sempre é bom você dar uma passada na forma para que ela venha tá desformando mais facilmente a hora que você for desformar beleza então vamos lá aqui tá as formas né vamos tá dando início aqui aos ingredientes aqui nós vamos tá precisando então do pó de cimento né coloca uma quantia aí primeiro você faz a medida lá você vai ver a quantia que você vai estar fazendo aqui nós vamos tá colocando uma quantia dessa aqui que eles vão fazer a tal da nata de cimento ok neste neste outro recipiente coloquei três colherzinha dessa de areia no teu caso você vai ver a quantia que você vai colocar e vou tá colocando 3 de cimento beleza beleza vamos tá misturando e vamos tá fazendo o tal do da farofa mesma coisa que fosse fazer um contrapiso mas bem seca beleza vou tá acrescentando um pouquinho de água e vou tá mexendo acrescentei um pouquinho mais de água e vou mexendo até ele ficar farofão não não deixe a massa molhada úmida demais por quê porque ela perde a resistência vai estar demorando também mais para secar e vai perder resistência vai acabar quebrando beleza então o que você vai fazer você vai mexendo até que ela fique uma farofona mesmo beleza e aqui nós vamos tá fazendo a nata a nata você põe um pouquinho de água só cimento né põe um pouquinho de água e mistura só que não tá fazendo vai ficar tipo se fosse uma nata mesmo a nata de cimento e tenta não deixar ela muito úmida muito molhada porque senão ela vai ficar com falha beleza eu só tentar uma nata bem meia firme aqui nesse ponto que eu vou tá mostrando para vocês aqui vou tá mostrando bem bem certinho aqui para vocês aqui o ponto que você vai tá deixando a nata beleza mistura bem né vejo que tem um pouquinho de água vai misturando até que ela fique bem homogênea pode tá pegando um palitinho qualquer coisa aí para você já tá mexendo tô mexendo tô mexendo com a colher aqui que nós já tava fazendo tudo com a colher tô fazendo com ela mesmo mas pode tá mexendo com qualquer coisa aí ó vejo que já tô né uma natinha ó difícil de tirar então você vai tá colocando ela vai espalhando ela assim ó depois vai ter que tá espalhando com a mão a mão mesmo beleza jogou aqui ó ó e com a com a própria mão você vai fazer isso aqui ó ó né vai jogando ela aqui ó vai lá usando todos e o fundo vamos dizer assim da peça com a nata beleza você lá usou tudo aqui ó ó ó se você quiser tá usando uma luva eu não tô usando a luva mas o ideal você usar a luva eu prefiro tá fazendo direto no dedo aqui mesmo que é mais mais fácil ó e lambuzou tudo aqui ó né aí você vai tá vindo fazendo e jogar o cimento a massa aquela massa firme que a gente fez né veja aí porque você vai tá fazendo isso aqui para poder a peça ficar lisa se você deixar só no cimento a peça ela não fica lisa perfeito então você vai tentar colocando a massa agora você vem com a massa veja que a massa tá firminha não é aquela massa ela massa mole né porque se você quiser a massa mole igual tava falando aqui ela vai perder a resistência aí você vai fazer assim ó já vai macetando essa massa aqui ó no no molde Beleza hein vai fazendo assim ó colocou toda massa pode dar uma uma prensadinha nela aqui ó a criança bem faz bastante movimento que eu tô fazendo aqui ó para que ela fique bem bem preenchidinho os espaços eu vou dar uma uma vibradinha vibra bem mesmo que é para embaixo lá ela tá ajeitando e aquela massa que você passou aí você pode tá vindo aqui ó com a réguinha você vai tirar o excesso né ele tirou o excesso você vibra outra vez pegue e chacoalha mesmo perceba aqui o jeito que ficou ó quando você chacoalha bem a água ela sobe para cima quer dizer o que ela ficou bem vibrada dá para você dar mais uma uma cortadinha se subir alguma coisa e já podemos estar deixando secar e depois tá desformando aí beleza então nós vamos deixar secar por 24 horas até para você deixar 12 horas conforme o calor ou a temperatura da da tua região mas o ideal é 24 horas e vamos estar desformando isso daqui depois beleza quando amanhã mas volta aqui desformamos ela passada então 24 horas aqui ó na verdade é um dia né como a de cimento tava explicando no começo aí ela tem que ter um dia de secagem perfeito porque senão quando você for retirar ela a tendência dela é quebrar então vou estar desformando aqui para mostrar para vocês como que ficou essa moldura aqui beleza perceba aqui ó só não mexer aqui ó já soltou ela já tá solta beleza só virar aqui não precisa nem tá colocando ali ó ela já soltou ficou essa daqui ficou com algumas falinha mas dá para estar passando lá uma natinha que depois olha que faz um acabamento fica perfeito vou tá retirando essa outra aqui também já tá soltando na verdade olha só daqui já ficou perfeita tem essas falinha aqui mas a que você passar o pincel aqui com uma natinha aí ela ela enche todas as falinha aí beleza então isso daí ó gostou do vídeo se inscreveu deixa o like para nós aí e até o próximo vídeo